O que mais me indigna, o que mais me deixa impressionado e, na verdade, o que me deixa triste é a falta de capacidade política nossa da população do estado do Rio Grande do Norte, da população brasileira. Às vezes, eu acho que a gente, de fato, merece tudo isso que nós estamos passando. Eu estou acompanhando o chat, como acompanho todos os dias, queria, inclusive, agradecer as 465 pessoas que estão, nesse momento, online aqui com a gente e todo mundo já poderia dar joinha aí. E tem aqui, pelo menos, boa parte, aqui tem uns 20 ou 30, o tempo todo querendo me criticar e querendo me provocar. E eu não vejo a indignação desses nossos 465 ouvintes com esses 5 milhões, sabe? Porque o que importa são histórias terceiras. Como o que importa sempre é o jogo do ABC, que o ABC perdeu, ou que o Flamengo perdeu, ou que o menino lá, o Felipão, não. Como é o nome do técnico da seleção? Tite já não sabe mais ser um bom técnico de futebol. E nessa brincadeira de a gente relevar o que é importante e ir atrás do que não tem importância nenhuma, é que se ocorre isso. E é por isso que nós estamos há 15 dias, solitariamente, nessa rádio, só a 96 FM. Até agora, um ou outro veículo pode dar aí de forma encabulada. Mas só a 96 FM tem tratado desse assunto diariamente, todos os dias tem cobrado. E a governadora Fátima Bezerra, ela ignora, porque ela sabe que são 3 ou 4 horinhas por dia que a gente passa aqui ao vivo, nos 3, 4 programas jornalísticos aqui da rádio. Mas um ou outro blog que comenta e a maioria da população não está nem aí, não. E ela vai ficar em silêncio e está pouco se lixando para mim, para você. Agora, o Hospital São Lucas há pouco fechou o pronto-socorro porque está lotado. Aí é a rede privada. Eu tenho informações de mais dois hospitais também com problema, mas eu falo da rede pública. Vários hospitais, Santa Catarina, que é a governadora administra, fechou o pronto-socorro apenas com regulação. Aquele outro, o Gisele da Trigueira, também está fechado o pronto-socorro apenas com regulação. E nós estamos calados, nós estamos preocupados com outras coisas. Está aqui no site, está todo mundo conversando de outros assuntos. Agora não, estamos dizendo verdade para o Estado, verdade, já passamos de 500 ouvintes. Agora, pessoal aí do site, vamos lá, todo mundo fala aí, vocês acham certo, vocês acham certo que ter desaparecido esses 5 milhões? Fala o seguinte, vocês também, não comentem só aqui nesse chat aqui da 96 não. Vão para as suas redes sociais e cada um dê a sua opinião. Pergunte pelos 5 milhões de reais, pergunte pelos respiradores. Vamos exercer nossa cidadania, vamos exercer nossa indignação com aquelas coisas que merecem a indignação, que é público, que todos nós temos o dever de cobrar, mas o principal, quem está no poder, tem o dever de prestar contas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.